Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Mac e galera bem-vindos a uma nova campanha de Reward aqui no fundo aí para você está rodando o que seria o episódio 1 e o episódio 2 tá eu fiz um compilado aí para vocês, simplesmente eu tive problema na gravação e agora tô trazendo esse compilado aí, estou usando alguns mods nada que muda muito o jogo tá galera e nós vamos utilizar um start normal aqui nós não vamos na dificuldade mais mais complicada aqui porque né faz muito tempo que eu não jogo Reward então não sei como é que eu vou me sair e eu estou começando aqui com os meus amigos Fábio Siqueira, Wasp e Wolf Bullion tá os primeiros nomes que eu vou pegar aqui serão os padrinhos os próximos nomes serão os que vocês deixarem aqui nos comentários vocês querem participar da colônia aqui de Reward no canal do The Machine deixa nos comentários aí seu nome dizendo que você quer participar que assim que eu usar todos os nomes dos meus padrinhos eu irei utilizar os nomes deixados nos comentários galera o start inicial foi bem básico aí nós começamos fazendo uma casinha ali para gente dormir né debaixo de um teto e eu comecei setando várias várias farmgrounds aí né lugares para fazer lugares para plantio você tem mais alguns estoques um start bem 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 sossegado comecei a plantar ali alguma comida e ali em cima eu ia plantar algumas outras coisas isso aí seria o que seria o segundo episódio tá já tem muita coisa planejada entre o primeiro episódio e o segundo episódio eu planejei várias coisas comecei a produzir ali pelo menos a pensar em produzir energia já que o meu o meu objetivo nesse episódio era começar a produzir comida e tudo mais e aí eu tô instalando a bancada de pesquisa né porque eu preciso de baterias uma das coisas que não se começa hoje em dia sabendo em remord são baterias tem que pesquisar agora é hora de nós setar nossos nomes para o nome para a nossa facção e para o nosso mundo né então é o que exatamente que que eu estou fazendo aí o nossa facção o machins porque não certo e nosso mundo confesso que eu não me lembro que coloquei galera só agora estou construindo aí nossa fazenda não fazenda não nossa nossa cozinha tá aquilo aí vai ser a nossa cozinha atrás ali de trás das duas portinhas vai ser o nosso grande refrigerador para quem acompanha as séries de remord que no canal sabe porque eu faço isso né tô colocando ali nosso fogão nosso nossa mesa de butchering ali e agora fazendo quartos individuais que os colonos estavam começando a reclamar de ter sono perturbado de enfim de não ter quarto próprio e tudo mais o mundo deles não estavam dos melhores então eu decidi fazer o as quartos separados aqui galera galera esse é o fim do segundo que seria o segundo episódio mas começa quando eu tava encerrando obviamente ver uma rede né e fiquem com o próximo episódio galera olá e seja muito bem-vindo eu sou a que galera bem-vindos a real-world finalmente aqui no canal do the machine de novo né e galera peço desculpas aí para os primeiros episódios não terem som né enfim erro de gravação acontece acontece o tempo todo inclusive comigo e só para situar vocês nós paramos nessa posição aqui eu já meio que planejei o que que eu quero construir aqui tudo mais tem algumas colunas linhas aqui porque se essa área foi muito grande ela começa a desabar mas isso aqui também está ok algumas áreas maiores aqui essa aqui vai ser a área de produção de energia que onde eu vou colocar algumas baterias né isso aqui vai ser nosso refrigerador nós teremos mais espaço aqui para ampliar esse refrigerador caso seja necessário não acho que vai ser necessário né e no último episódio nós paramos com a invasão desse cara né esse cara resolveu me invadir aqui por algum motivo eu tive sei lá um pequeno leg aqui ai tão bom o jogo tá tá estranho tá meio que travando aqui mas ok espero que minha voz esteja normal para vocês de verdade eu espero que meu microfone não esteja me trolando agora esse cara tá invadindo esse cara aqui é o cabar noro perdiz né vou até dar uma olhada aqui em quais as habilidades ele muito neurótico então já é um cara que eu definitivamente não quero a capturar não quero dentro da nossa da nossa e colapso é mais 14 nem é tão terrível muito neurótico assim e ele é muito bom em fazer um um monte de coisa aí não não vem então vem de captura e talvez não aí não ah se não me engano as pessoas que estão com armas é o asp e o uf né o uf não na verdade o fábio não me engano o fábio esse cara tá vindo aqui debaixo deixa eu posicionar deixa eu posicionar o fábio aqui e o asp talvez aqui é só para gente pegar é só para gente posicionar e começar a lidar com essa invasão aqui né cara tá certo vai invadir por aqui outra foto mesmo a animação deles andando agora tá extraordinária né eu achei muito bacana tá eles de fato vou invadir por aqui eles resolveram aqui aqui o lado de invadir ah deixa eu pensar se eu quero o fábio aqui e o asp e o asp aqui é isso vamos ver para cá esquece que eu vou passar aquele lado esse cara vai invadir de cá mas não tem o que fazer só que vou chegar a tempo não me parece que eu vou chegar a tempo não me parece que eu vou chegar a tempo não você tá destruindo minhas coisas que tal você ficar aqui dentro por favor esse cara ele já tem distância contra a minha pessoa olha você tá indo você vai destruir isso aqui não faça isso não é legal da sua parte ok 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 um ótimo tiro ali não dá um tiro isso aí não é legal uau o fábio realmente é bem bom isso aqui é isso ah ah uma flecha ok ah ok começa a trabalhar por por favor reparem aquilo ali o mais rápido possível isso não seria legal cara e essa questão quero eu capturar esse cara ou não né eu tô com o braço direito perna esquerda não se quer trazer arranhão quer saber vamos capturar famoso porque não primeira coisa deixa eu desistir esse cara deixa eu colocar aqui como eu vou colocar esse cara esse lugar aqui só um lugar no chão para ele dormir cadê ok ok imobília aquele local para dormir vou colocar aqui esse local para dormir você tá com a prisioneiro tá e imediatamente também uma das coisas que eu vou querer fazer aqui na estrutura parede eu queria fazer essa esse quarto de esse quarto aqui para captores eu gostaria agora que você capturar esse cara leva para lá perfeito por favor coloca esse pouco para baixo você eu me lembro só com ervas é isso que eu tenho um ramo de medicina natural acho que isso tá ok por favor quem é o nosso médico só para lembrar acho que o melhor é o wolf exato melhor então você uff por favor venha estabilizar nosso amigo ali seria interessante todo raiz medicinal para ele não deveria estar dando certo mas vamos estragar um pouco vamos acabar um pouco com isso aqui ele tá estabilizado me parece acho que ele não vai morrer acho que ele não vai morrer e agora a coisa que eu quero fazer é não quero não quero implantar nas onde eu coloco para capturar mesmo acho que é sem interação não reduzir a resistência ele tem resistência dificuldade de recrutamento 96 Uau a dificuldade é bem alta para falar a verdade vamos reduzir a resistência primeiro depois a gente recrutar essa vai ser a melhor abordagem eu preciso que a cama dele aqui né o quarto dele fica pronto interessante você é nosso consultor eu acho que eu não me engano o aspa nosso consultor é extraordinário se você priorizar essa consultor aqui ó é bem legal é maravilhoso e isso é maravilhoso por favor eu não quero eu quero que você trabalhe aqui por favor você vai pegar mais madeira ok pega o resto da madeira coloca ali maravilhoso agora aqui agora agora eu preciso antes de mais nada de uma cama aqui né nosso o nosso amigo que estou querendo e agora por favor trabalho na cama aqui também é uma das coisas que eu preciso perfeito e não 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 termina aquilo ali vai consegue é isso que eu vou colocar para prisioneiro e primeiro vou esperar esse cara acordar e daí eu já vou adicionar ele ali eu preciso começar a fazer comida de verdade comida é uma das coisas que que eu vou precisar começar a fazer aqui eu quero adicionar refeição simples aqui fazer até ter pelo menos 10 né pelo menos 10 ok isso aqui tá ótimo eles são simples até 10 isso aqui tá maravilhoso o que eu já acordou já foi trabalhar legal agora vamos ver se o asp vai e na verdade quem é o nosso cara que tá cuidando do social o guarda é o uf é o uf o que que você tá fazendo aqui e transportando antes de você transportar você não deveria alimentar nosso amigo aqui não parece que ele está alimentado o que você tá fazendo refeição sobrevivente ok é legal é eu quero na verdade desconstruir sobre a captura o cara aqui por favor leva para lá é uma das coisas que será necessário para deixar isso aqui minimamente decente né é que a gente corte essas plantas aqui dentro porque não tá legal não tá nada legal essas plantas aqui vamos mandar fazer para fazer isso tem um pouco a comida eu sei eu preciso que começa a virar eu preciso que isso aqui eu preciso tirar isso é ainda bem que eu capturei aquele cara eu preciso minerar isso aqui para conseguir o mínimo de e eficiência nesse fogão aqui talvez eu até devesse reinstalar esse fogão por aqui e construir um fogão produção se não me engano eu tenho fogão abastecido aqui por exemplo o que é isso fosse decente aí eu não vou deixar assim para a tarefa fazendo só que eu estou olhando né alguém ninguém foi lá conversar com ele o legal é bom que a porta tá aberta aqui né que isso é bagulho eu não vou deixar isso aí eu vou guardar a comida legal a espirão tá virando ou a onda de calor fala sério onda de calor é bem ruim ah o aspe você consegue fazer isso aqui não ah você consegue fazer isso aqui não ah eu preciso que alguém minério essa é a enorme verdade trabalho você vai pesquisar se tudo tiver correto correto ai eu realmente preciso que alguém minério eu realmente preciso que alguém minério e esse cara não pode ser o wolf dessa vez eu preciso tirar isso aqui para construir para que isso aqui comece a girar de fato de fato e produzir bateria produzir energia por favor minério isso aqui Fábio eu sei que você tem muita coisa para construir mas talvez fosse interessante para você minerar aqui ele também é em que ó é por favor eu acho que eu acho que eu acho que eu acho que é um pouquinho melhor né Fábio demora zilhões de anos para conseguir minerar o meu o de retorno e o minério isso aqui é isso o colapso leve quem tá com risco você olha o seu problema não tá com humor bem legal né o ponto de colapso dele é muito baixo é muito baixo né e eu vou começar um cara que vai ser problemático para gente lidar ok um pouquinho de energia maravilhoso uma das coisas que eu queria olhar aqui galera ah eu ainda não precisa ainda não precisa de só 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 pesquisa tá lá embaixo e ao 19 só eu preciso eu realmente preciso colocar pesquisa em mais alto nível pesquisa em dois pelo menos alguém vai ter que pesquisar essas coisas ali alguém vai ter que pesquisar as baterias porque né sem bateria mas não tem muito o que fazer ok eu fiz algumas refeições isso me deixa feliz tenho duas tá bom mais um mais um dia na nossa colônia e aí não quero saber da hora de calor quando tá temperado Uau 39 35 graus esses caras estão morrendo de calor e fora que eu acho que vocês deterioram mais rápido não é isso que demora 13 dias que não vai deteriorar mas isso aqui 39 dias ok ok eu não tá tá muito bem e ele tá precisando ali nossa bateria ok a gente vai trabalhando isso eu realmente preciso disso em cá bate um papo com perdice de alimento ele dá com um boi lá embaixo e deixa eu ver aqui a possibilidade de recrutar 96 ainda não conseguiu a resistência restante de 45.8 ok o fábio obviamente se intoxicou provavelmente o nosso bichinho aqui tá comendo nossa comida a gente não viu o que acontece galera e o aspa ele tá tentando colher aqui tá falhando mais que colhendo mas ok a gente conseguiu bastante comida até por enquanto ele vai ele vai perder um tempo ali Fábio que que você tá fazendo Ah você veio cuidado perdiz ok 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 se colar que isso não é que eu posso fazer e não tá exatamente alimentado Uau tá muito quente alguém por favor resgata o fábio Uau alguém por favor cuida do fábio eu posso fazer um refrigerador passivo aqui eu acho que o refrigerador passivo vai dar uma ajuda aqui vamos ver se vamos ver se nosso amigo aqui consegue fazer isso no aspa e talvez uma das coisas que eu queira aqui é fazer a ventilação entre os quartos a ventilação entre os quartos eu acho que faz sentido deixa eu só ver se isso não é muito caro 30 de aço é meio caro mas o que tá tá perturbando o sono do fábio isso é legal e aí e aqui também o fábio maravilhoso e construiu um fenômeno passivo aqui ok eu acho que aqui agora vai diminuir minimamente vai refrigerar minimamente isso aqui doença grave quem tá com doença grave sério você que você tem não tem a insolação obviamente né obviamente a insolação vamos colocar um refrigerador ali também o aspo por favor isso aqui vai ser necessário senão esses caras não vão aguentar e aí e inclusive alguém precisa levar comida para mim o uau falando em comida eu acho que o fábio é o nosso o que eu tenho que tentar cozinhar ali a coisa não deu certo mais um refrigerador passivo aqui o aspo por favor resgato o fábio né a coisa para se fazer aqui depois construiu o nosso refrigerador passivo então toda vez o fábio vai cair e aí e agora o que tá rolando você vai dormir eu quero o fábio o que você tá fazendo e vai comer né eu vou imitando a coisa não tá legal para o fábio imitou de novo a onda de calor tá aqui tá atingindo oh god os gatos fábio coloca lá de novo os gatos fábio coloca lá de novo e alimenta ele será que eu consigo não consigo olha o gato a gente tem que alimentação baixa ah provavelmente esses caras vão comer alimento croco ahhh as coisa não parece muito boa galera de verdade ok os caras descansaram a coisa não parece nada boa ó ahhh o wolf já levantou obviamente ele vai comer ali seria interessante que o aspo viesse fazer isso aqui primeira coisa deixa eu ver se eu não consigo colocar mais alguém para cozinhar tá porque devem precisar o aspo pode cozinhar perfeito a primeira coisa o aspo construiu aquilo ali e faça nossas refeições se necessário o que você tá fazendo você vai comer ali ali e vai cozinhar né perfeito perfeito é isso que a gente precisa dar exatamente isso inclusive enquanto isso enquanto isso vou cortar essas coisas agora o Fábio tá cozinhando o aspo foi né descansar de quanto ele não conseguiu descansar o que eu gostaria até 15 graus tudo mais parece que a onda de calor tá passando tá decente agora ok ela se curou e aí boa é isso legal vamos ver aqui 45 ainda dificuldade de recrutamento 44.3 é aquilo ali vai demorar um tempo na verdade eu poderia inclusive tentar conversar e recrutar não tem porquê eu não tentar recrutar aqueles caras eu posso sempre tentar conversar e recrutar porque se não me engano na própria conversa de recrutamento né aqui aquela chance ali já vai diminuindo então acho que isso que eu quero o mordeiro não pode ser melhor uma das coisas que nós precisamos né que eu acabei nem pensando é diversão eu preciso de pelo menos um não sei o que que coisa depois eu posso eu posso eu posso eu acho que eu vou colocar isso aqui não eu não quero eu não quero um esquilo você que foi auto domesticado não quero registra como que eu solto eu não quero você cara se domestica do nada ok ok isso aqui não está girando nada porque eu preciso cortar ele urgentemente por favor venha aqui corta isso aqui esquece que eu dou um pouco e isso aqui também por favor por que você não está girando nada por que está te bloqueando o telhado o telhado sério que aqui tem telhado não isso aqui é uma zona sem telhado caramba hum remover zona casa não expandir zona sem telhado isso aqui é cara cliquei certo expandir a área sem telhado ok hum essa área aqui é toda sem telhado por favor isso aqui não pode ter telhado quem construiu o telhado ali por favor vá tirar o telhado ninguém pediu isso mas o pedido está bem aparentemente ele precisa de comida o o Fábio foi levar comida para ele não todo mundo foi dormir ei tinha esquecido de dar comida para o cara é obviamente o cara ficou furioso obviamente o cara ficou furioso ai lá vamos nós né lá vamos nós ele vai abrir aquilo ali e vai levar um tiro dos meus caras é isso mano abre isso ai isso vai demorar um tempo vamos descansar vamos ficar de olho nisso aqui também vai demorar um pouco vou ter que refazer essa porta isso que está fazendo vou comer vou pesquisar vou lidar com esse cara aqui de novo galera e daí a gente encerra o episódio o cara desistiu? o cara desistiu? não é isso mas tá e agora? coloquei comida lá vamos ver se isso vai funcionar eu realmente estou curioso realmente estou curioso quer saber? vamos descobrir no próximo episódio não tem a mínima ideia se aquilo ali vai funcionar mas pelo menos é engraçado meu nome é Waka vamos ser um prazer ter vocês comigo aquele abraço até o próximo episódio de Rewards tchau tchau